Oi meu povo, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus Gente, olha só que eu fiz mais um suporte, gente, pra plantas, ó Tudo com a lenha lá, ó, do marido lá, ó Fui lá, peguei três pauzinhos, deixa eu pegar devagarinho com delicadeza, ó Três, ó, e amarrei ali no meio, ó Aí ficou um tripé, ó, deixa eu mostrar pra vocês, olha só Ó Olha, viu? Três pauzinhos de lenha, ó E amarrei no meio Daí eu dei esse suporte pra essa plantinha Essa plantinha aqui eu mostrei pra vocês no outro vídeo, né? Que eu comprei com a suculenta Essa aqui eu ganhei de brinde lá da mulher da floricultura Da dona Maria Olha que amor, eu esqueci o nome dela, gente É lindo, né? É muito bonitinho Ó, aí coloquei aqui, olha que delicadeza, gente Esse não é um amorzinho Meu povo, eu adoro, adoro, adoro essas coisas de suporte De cachepô pra plantas Eu acho bem bonito Eu não gosto de colocar só no vaso, assim, puro a flor Eu gosto que tem um suporte, um cachepô, assim Que dá um toque especial nas plantas, fica mais bonito, né? Isso aqui é tão simples, eu não gastei nada Isso aqui é ali as árvores que o marido podou Largou lá no sul E eu fui lá e peguei os pozinhos de lenha Ó E o saco, amor? E a suculentinha que eu comprei lá na... Que eu falei, essa aqui eu ganhei de brinde E deixa eu mostrar aqui pra vocês também, ó Essa aqui, ó, eu troquei Tinha uma jibóia aqui dentro Ela não gostou muito de ficar aqui, acho que ficou muito sufocada Aí troquei pra ter essa suculenta aqui, ó Essa aqui eu comprei junto com aquelas outras E aquela ali que eu ganhei Olha que lindeza Ela é bem assim... Parece uns espinhos, né? Mas não é, gente, não é espinho, ó É uma espécie de suculenta Olha que bonita, achei ela tão bonita Aí coloquei ela aqui dentro desse suporte que eu também fiz Que eu já mostrei pra vocês Ó Que bonita, né? Parece uma estrela, uma coisinha Eu achei bonita essa suculenta E aqui tinha a jibóia Botei lá dentro no outro suporte Botei essa florzinha Olha que mimo que ficou Ficou bonitinho, né, gente? Olha só Lindo demais Olha que bonito que ela ficou aqui nesse suporte Nesse cachepô Muito bonito Então é isso, gente Mais aí uns portes de lenha pra vocês Olha que amor que ficou E olha aqui, ó Essa jibóia aqui Eu tirei de lá, ó Acabei de depenar aquela coitada lá Tirei essa muda de lá E coloquei dentro da água Nesse copo aqui É pra enfeitar a mesa Esse copo aqui é de De caipirinha Dos filhos Eles não usam mais Tava Fazia tempo que tava guardado ali no armário Eu peguei, ó Já fiz um vaso pra flor Olha aí, ó Tudo Eu aproveito essa cor bonita Uma jibóia, ó Eu botei na água Ficou bonito nesse copo, né? Ó, meu povo O lugar dela vai ser aqui, ó Ó Que bonito, né? Me diz, meu povo Se não ficou bonito Olha esse outro que eu fiz E a madeira Combinou com essa E combinou com essa bolacha aqui Que eu já tinha O marido Cortou das árvores lá em casa Lá e fez pra mim Ó Ó a folha da minha Da minha costela de Adão Que bonito Bem verdinha Olha só, brilhosa E ali eu plantei um galinho de De jibóia Podei ali da outra Que tava caída E ela tava meia Tirei a folha que tava estragadinha E plantei Então aproveitei já Ó Olha que lindo Me diz, meu povo Se não tá bonito Tá bonito, né? Então é isso aí Mais um Uma obra de arte aí pra vocês Se gostaram Deixa um Um joinha pra mim Meu povo E Se inscreva no meu canal Pra ajudar o canal a crescer E é isso aí Um abraço pra todos Fiquem com Deus E um beijo no coração de vocês E um batom E um batom E um batom Um batom Obrigado.